A Polícia Civil, em operação comandada pelo delegado Victor Machado, com apoio do delegado Murilo Lapenda, titulares do 1º e 2º Distrito Policial de Açailândia, prenderam nesse final de semana três pessoas, entre elas uma mulher grávida, identificada como Rose Pinheiro Gonçalves, que foi atuada por tráfico de drogas. O trio estava em uma casa localizada no Jardim Bela Vista, local conhecido como Boca do Badu, onde eram comercializados vários tipos de entorpecentes. O local já vinha sendo monitorado por homens de inteligência da Polícia Civil. Foram prendidos no local 90 gramas de crack, 75 gramas de maconha, já embalados para comercialização, uma balança de precisão, 14 pinos de plástico que serve para a embalagem da cocaína e outros utensílios que estavam sendo usados na preparação da droga.